E novamente aqui na CCV Seminovos com muita promoção pra você. Bom dia, Rei. Bom dia, Darta. Sejam bem-vindos. Aí, bonito. Rei, estou sabendo, tem uma nova campanha aqui na CCV 4C. Como funciona essa campanha? Exatamente. 4C é compare, confira e compre na CCV. Com certeza. Vale a pena. Então aproveita a promoção de hoje, gente. Olha a promoção desse carro. Exatamente. Esse aqui é um Tida 2013 SL 1.8. Esse carro é automático. O preço dele é R$ 41,900. Só pra vocês terem ideia, esse Tida, a tabela FIP dele é R$ 41,115. Hoje na campanha 4C, R$ 39,900. É muito barato. Mais promoção. Esse é um Tida, também mais um carro automático, gente. Vocês que estão procurando um carro automático, tem três grandes oportunidades aqui na CCV. É um Tida 2010 1.8 SL, automático também. Olha só. Esse carro, a tabela dele, estamos pedindo nele R$ 31,900. FIP 32,341. Na campanha 4C, por apenas R$ 29,900. Vem pra cá. CCV Seminovos é muita promoção pra você. Sabadão aqui pela Rede Basta. Daqui a pouco a gente volta com mais promoção do 4C. Vale a pena. O que é 4C? Compare, confira e compre na CCV. Vem pra cá. CCV Seminovos com mais promoção pra você. Que é pela Rede Massa? 4C. Como funciona a race? Exatamente. Compare, confira e compre na CCV. Com certeza. Compre agora. Olha a promoção. Olha só. Essa é uma Saveiro 2012, uma Saveiro Troper 1.6, de R$ 29,900 por R$ 27,900, também abaixo da FIP. Com certeza. Mais oferta. Olha esse Polo. É um Polo 1.6 Flex 2012, com 19 mil quilômetros, de R$ 33,900 por apenas R$ 31,900, também abaixo da FIP. Com certeza. Mais oferta. Esse é um Agile LTZ 1.4 Flex 2013, na cor prata, esse carro está fantástico. A FIP desse carro é R$ 32.641, aqui R$ 29,999, na promoção 4C hoje, por R$ 28,999. Tá barato, gente. Mais promoção. Essa é uma ideia. 2014, 1.6, com 14 mil quilômetros, de R$ 42,900, compare, confira e compre na CCV. Só hoje, nesse sábado, por R$ 39,900, é isso mesmo. Com certeza. Vem pra cá, CCV Seminovos, promoção 4C. Como funciona? Compare, confira e compre na CCV. Vem pra cá. CCV Seminovos, com mais promoção pra você, aqui pela Rede Massa, gente. Promoção 4C. Como funciona? 4C. Compare, confira e compre na CCV. Compre agora. Mais oferta. Esse é um Cobalt LT 1.8 2013, esse carro está com apenas 24 mil quilômetros. De R$ 38,900, acredite, só hoje, nesse sábado, R$ 35,900. Tem promoção de Peugeot? Olha o Peugeot. Esse é um Peugeot 308 Active 1.6 Flex 2014, com 22 mil quilômetros, de R$ 46,900, por R$ 45,900. É muito barato. Mais promoção. Esse é um Jetta 2012, com 48 mil quilômetros. Esse carro está impecável, com teto, de R$ 54,900, por apenas R$ 52,900, na promoção 4C desse sábado. Então aproveita a promoção aqui da CCV Seminovos. Compare, confira e compre na CCV hoje, sabadão. Até que horário, Reis? Até às 18h, mas não deixe pra vir à tarde. Venha logo de manhã. Abrimos a loja às 9h da manhã. Vem pra cá, direto. Vem pra cá, CCV Seminovos. É muita promoção. Vem pra cá, né? Venha já. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.